Olá, Raquel, sol! Olá, Rafa Perlin! Então, a gente está na semana 4. Pois é. Chegamos aqui. A sense of integrity. Exato. Traduzindo, ficaria recuperando o seu senso de integridade, é isso? Integridade é uma coisa importante, né? É, e ela diz que essa é uma semana que a gente vai para introspecção, como se todas as outras já não tivessem sido, mas enfim. Exato. Chama atenção para a produtividade, o fato de se sentir empregada com o seu novo senso de awareness, de alerta. E o principal de tudo, nós chegamos na semana da privação de leitura, que é só para quem está escutando um dos pontos fortes dessa semana e que ela pede para que a gente não leia nada. Mais do que isso, né? Não leia, não assista, não escute. É, mas no final ela chama de privação reading deprivation, a privação de leitura. E aí ela toca nos outros poluentes, que foi um termo meio punk para essas outras mídias, mas eu achei confuso, eu não achei tão claro o fato. Para mim é óbvio que ela está dizendo, não tente diminuir os estímulos, né? Ficar mais bored. Então não é para ver televisão, não é para ver filme, que nem você falou, mas eu não sei se ela comunicou isso tão bem. Eu quero saber depois, quando a gente chegar mais lá para frente, como você lidou com isso, porque nessa semana eu dei uma mudada no jeito que eu estou olhando para isso. Eu comecei a pegar as coisas desse livro e adaptar para a minha vida e não adaptar a minha vida para esse livro. Porque eu comecei a perceber, porque senão não ia funcionar, senão eu não vou chegar lá na 12ª semana, porque vai colocando um monte de barreiras. Então eu falei assim, como eu estou numa vida funcional, eu tenho que adaptar esse livro para a minha vida e não adaptar a minha vida dentro desse livro. Então essa semana foi a semana que eu comecei a fazer isso. Tá, então vamos começar? Agora você que me deixou curiosa. Vamos começar com os pontos. O primeiro é Mudanças Honestas. Exato. E ela começa falando de uma coisa muito engraçada e muito, tipo, eu faço muito disso. Eu já comecei com o tipo. O tipo é uma coisa que eu gosto de tirar do meu linguajar. Mas ela começa falando sobre a palavra ok, né? E dizendo que a palavra ok é uma palavra cobertora, tipo, uma palavra de conforto que a gente usa. E eu uso muito esse ok quando eu não quero dizer, por exemplo, quando alguém me pergunta tá tudo bem? A minha resposta é tudo ok. Essa minha resposta eu sei que pra mim tá dizendo assim, não, não tá tudo bem, mas eu acho que a pessoa não tá interessada em saber de verdade o que eu tenho pra dizer. Então eu vou dizer que tá ok. Porque eu não vou mentir também dizendo que tá tudo bem. Mas não tá tudo ruim. Tá tudo ok. E também você tem aquela coisa, você escolhe pra quem você vai falar a verdade, né? Você não vai sair pra todo mundo na farmácia e é, tudo bem. Não, tá péssimo, amiga, deixa eu te contar, né? Não dá. Eu tenho duas versões, né? O tá tudo ok e o tá tudo indo. É, tudo indo. Old generation, né? Minha avó falava muito. É, tá indo. Pra onde vamos? Vamos que vamos. E aí ela fala dessa diferença dos sentimentos reais e oficiais, né? Essa resposta do ok é um sentimento oficial. Eu acho que o que ela tá querendo dizer é, tipo, vamos trabalhar a diferença, né? Perceber isso. É, e ao invés da gente lidar com as coisas que estão acontecendo, a gente usa esse subterfúgio de dizer o ok, de escolher isso pra também camuflar certas coisas que a gente não quer lidar. Às vezes você sabe que estão lá e você não quer lidar, às vezes você nem sabe que estão lá porque você não tá prestando atenção naquilo. E é uma coisa que eu faço bastante. Eu sinto que esse começo foi muito assim, do tipo, é, tá vendo? Você faz isso o tempo inteirinho, você devia começar a pensar se você deveria continuar fazendo isso. Uma coisa que me chamou atenção, eu acho que a gente ainda tá no mesmo assunto, é o fato de que mais uma vez ela pontua sobre essa tendência de, quando tem alguma coisa que tá pra acontecer com as páginas matinais, você querer desistir, né? Mais uma vez ela, ó, não desiste. Se você tá começando a pensar em desistir, é porque tem alguma coisa importante pra acontecer. É. Pra emergir. É. Se você tá querendo evitar, presta atenção nisso, né? Por que que você tá querendo evitar? Por que que você tá querendo discutir disso? E ela fala uma coisa, né, que é interessante, ela fala uma coisa que eu achei pontual, que ela falou, é você reclama, você fala assim, ah, eu não tô bem, por isso que eu não vou fazer as páginas. Mas, na verdade, você não escreveu as páginas e por isso você não tá bem, né? Então, se você parar pra perceber, talvez seja o oposto. Não é porque você não tá bem que você não quer escrever. É justamente porque você não escreveu que você não tá bem. Cada dia que passa, eu acho que as páginas matinais tá intimamente uma espécie de terapia. Porque esse momento, eu acho que faz parte do percurso de quem tá fazendo terapia. Eu consigo estabelecer uma relação muito clara. Inclusive, talvez eu esteja me usando como exemplo, mas quando eu comecei a fazer psicanálise de fato, porque eu tentei umas três vezes e começava e parava, começava e parava. Agora eu tô bem, vou parar, né? Nessa última vez, que foi quando eu cheguei aqui em Londres, eu me lembro que teve um momento de idade, não é que eu tava bem, eu estava mal. E aí eu falei, ah, não, eu comecei assim, ah, hoje eu tô mal, tô muito cansada, não quero ir. Hoje eu tô com dor de barriga, tô querendo não ir, arranjando desculpa, basicamente. E eu me lembro de ser dito em uma das sessões, exatamente isso. Você tá com dor de barriga, você tá com dor de cabeça porque você não quer vir pra análise ou é o contrário? Você não vem pra análise porque você tá com dor de cabeça ou é o contrário? Você tá com dor de cabeça porque você tá resistindo. E foi um breakthrough pra mim. É, faz todo sentido isso, né, que é exatamente o que ela fala. Eu sinto que as páginas são isso mesmo, chega uma hora, por exemplo, nas semanas que tudo tá mais fácil, é mais fácil escrever. Na semana que as coisas começam a dificultar um pouco, você tem alguma coisa no caminho que você não tava esperando, pra mim fica um pouco mais difícil. E eu tenho essa vontade de dizer, ah, hoje não, hoje não. Porque eu acho que hoje eu não tô afim de lidar com isso. E eu sei que se eu abrir, se eu for escrever, isso vai aparecer, né? Sim. Então é realmente uma fuga. É quase uma maratona. Uma coisa que você não vai numa linha reta. Você tem ups and downs. Bastante, né? Várias outras coisas. Aí tem um momento que ela vai citar o Tchekov e ela vira e fala, se você quiser trabalhar com arte, você tem que trabalhar a sua vida. É, e isso tá grifado aqui. É uma das coisas que eu achei bem positiva. Você falou isso. Você falou isso na semana passada, né? Tem um momento que você marca bem isso. Aí eu achei sincronicidade. Nossa, eu não me lembro. Tá vendo? Ainda bem que tem você aqui pra me lembrar disso. É que eu fico escutando. É, né? Daí você escuta mais vezes, né? E aí eu percebo o quanto, só pra deixar marcado aqui, o quanto eu te interrompo. Você não me interrompe nada. É uma conversa. Ela falou, deixa a Raquel falar, Rafael. Eu não sinto isso, não. Eu ouvindo depois não sinto isso, não. Fica tranquila, viu? Eu acho que é uma troca. É aquela coisa. Não dá às vezes pra pedir permissão. Eu posso falar uma coisa? Às vezes você tem que falar naquela hora que a pessoa tá falando, porque o que você fala é justamente daquilo que a pessoa tá falando. Então parece uma interrupção, mas pra mim não é uma interrupção. Você tá ali fazendo, né? Tipo, você precisa falar. Eu tenho isso de precisar falar de vez em quando. E se você perde aquele momento, aí às vezes já não faz mais sentido falar. É. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que trabalhar a vida, né? Eu acho que pra tudo. A gente tem que trabalhar a nossa vida. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais amadurecimento você tem. Você percebe que não adianta fazer nada funcionar se você não fizer a sua vida funcionar. Agora, eu também acredito que fazer a sua vida funcionar, ela funcionar pra você, né? É uma coisa muito pessoal. O que é arrumar a sua vida, o que é organizar a sua vida pra organizar a sua arte, é muito particular pra você. É. Então, eu acho que tem que tomar cuidado nessa hora pra não cair naquelas falácias do clube das cinco da manhã, ou do clube de não sei o que lá. Todos esses podem funcionar. Não tô dizendo que não funcionem, mas não funciona para todo mundo. É como esse livro. E eu tenho que adaptar. E foi por causa disso que eu li, que eu falei, peraí, por que eu tô tentando adaptar minha vida pra esse livro e não o contrário, livro pra minha vida? Porque é claro que eu quero fazer esse caminho o mais dedicada possível. Mas eu também tenho que entender que ser dedicada, o possível, não adianta por doze semanas eu abandonar minha vida pra me dedicar ao livro e depois, eu acho que não é isso a intenção que ela quer que você faça. Essa é a balança. E mais uma vez aí a gente vai no ar que tem a frase. Eu peguei aqui a frase. Ele fala pra dar a serenidade necessária pra aceitar as coisas que não podemos modificar e coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Exato. Muito difícil. Faz todo sentido, né? É. É uma briga diária, né? É ali uma batalha que você compra diariamente pra tentar fazer isso. E a gente, eu não sei você, mas eu cresci achando que a grandiosidade tava nos grandes gestos. Você vai, né? Tipo, eu sou uma pessoa sábia porque eu fui autora de grandes gestos. E cada dia que passa, cada ano, quanto mais velha eu vou ficando, eu vou percebendo que essas pequenas batalhas diárias é o que faz a diferença. Exato. Não são as grandes coisas, né? As grandes coisas acontecem muito raramente, muito espaçadamente. São as pequenas coisas que a gente deveria dar esse valor ou se atentar. São essas pequenas coisas que levam a gente pra frente, né? Aí eu vou falar, eu queria deixar pro final, mas eu vou contar agora. Eu, hoje, eu não fiz as páginas. Foi a primeira vez. Eu também não. Foi o meu primeiro dia que eu não fiz. Primeiro vem um sentimento de culpa. Aí você trabalha o sentimento de culpa porque é só você sendo humana e estando extremamente cansada. Enfim, não acordou. Não queria perder a consulta no médico, no meu caso. Aí, depois vem a segunda batalha que é amanhã, a minha vontade é agora eu vou desistir de tudo. Juro por Deus. É tipo, agora já ferrou, então, oba, pronto, deu. Então, você fala, não, não importa, agora eu vou começar de novo. É essa coisa de continuar no dia seguinte e tentar de novo, enfim, dê o nome que você quiser. Pra mim, ainda... É difícil, né? Eu acho que, claro, que tem valor em quem faz as páginas todos os dias, mas eu acho que tem muito valor em quem, de vez em quando, quando não faz, por qualquer que seja o motivo, voltar e fazer. Eu sinto que teve algumas vezes que eu não fiz, foram poucas, mas algumas vezes que eu não fiz. E hoje, por exemplo, foi... Hoje eu tava de saco cheio. Essa é a verdade. E eu não tava afim de escrever que eu tava de saco cheio, sabe assim, quando eu não tô afim de lidar com o que eu tô sentindo. Então, hoje foi literalmente uma fuga. Eu acordei mais tarde, porque ontem eu fui dormir muito tarde, e eu tô fazendo um curso de escrita, então eu escrevi muito ontem. E daí hoje eu falei, não, eu vou me dar o direito, eu vou me dar desculpa. E daí eu falo, que besteira, porque eu devia ter feito, eu não precisava escrever sobre isso. Eu podia escrever sobre qualquer outra coisa. Eu poderia escrever justamente sobre o fato de que eu não queria escrever sobre aquilo, sem escrever sobre aquilo. Essa é a mágica. Mas eu tenho certeza que amanhã, quando eu voltar, eu vou escrever sobre aquilo que eu não queria escrever, e que eu pulei o dia porque eu não queria escrever sobre aquilo. Então, no final das contas, eu vou escrever de qualquer maneira. E é isso que é o importante. Mas eu só queria pontuar, é difícil, essa parte. De no dia seguinte, decidir, não, eu não vou desistir de novo, eu vou voltar. E se eu cair, eu vou levantar de novo, cair, eu vou levantar. Igual criancinha. A gente tá na quarta semana, né? Eu acho que, por exemplo, essa coisa das páginas matinais, eu entendi o porquê de manhã, e eu acho importante fazer de manhã, mas eu também tô adaptando, porque eu quero levar isso pra minha vida. Isso é uma das coisas que ainda nem chegou na metade, né? A gente não tá na metade do caminho, nem no final. Mas é uma coisa que eu acho que eu vou querer levar pra minha vida. Então, eu quero que ela funcione na minha vida. Eu não quero que ela funcione só nessas 12 semanas. É interessante você falar isso, porque eu vi, eu tenho assistido uns vídeos, vídeos de pessoas que fizeram um caminho do artista, né? Fizeram um livro. E eu notei que tem algumas pessoas que são muito apegadas no fato de que tem que ser na aurora, de madrugada. É importante isso. E outras pessoas, não. O importante é o fluxo de consciência. Então, tem que ser no momento que você acordou, que eu acho mais interessante. Se você acordou meio-dia, vai ser meio-dia. E pra mim, isso funciona depois do café da manhã. Eu preciso tomar o meu café da manhã antes, senão não funciona. Pra mim, eu já percebi isso. Então, eu tomo o café da manhã, às vezes escrevendo, ou às vezes como alguma coisa rapidinho e vou sentar pra escrever. Porque senão... Você acorda com vontade de ir num banheiro, gente. Você não vai no banheiro. Como assim? Bom, o jeito que eu... Aí eu falei, o jeito que eu faço é... Eu realmente, eu acordo a hora que eu acordar, né? Tipo, que eu tiver que acordar por conta da minha rotina. E eu faço o que você disse, de meio que me programar pra acordar um pouco antes, pra ter o tempo de escrever. E a outra coisa que... Teve uma menina que eu gostei muito do vídeo dela, mas... Ela disse que com o tempo você vai escrevendo mais rápido e hoje em dia ela escreve as páginas em 10 minutos. Raquel, eu demoro uma hora pra escrever. Quando eu vou rápido... Eu também acho que eu levo bastante tempo. Como é que uma pessoa pode... Como é que você escreve 3 páginas de manhã quando você tá acordando em 10 minutos? Impossível. É um caderno desse tamanho. É um micro... Eu tô rindo até agora, assim. Tipo, não é possível. Ou ela tem muito o que escrever, né? Anyway, digressões. Eu te interrompi pra falar, tá vendo? Fui eu que te interrompi pra falar sobre a frase do... Ah, e você tava falando sobre cria. Que é uma coisa que ela falou. Da surrender. Que ela traz essa palavra do sânscrito, que significa o que mesmo? Surrenders. Eu não consegui pensar numa tradução pra surrender to... Uma entrega, né? Sânscrito. Você tem que se entregar a essa criatividade que tá emergindo, que é mais forte que você. E que é uma coisa que tá baseada na realidade, não na fantasia. Também tem esse ponto que é importante. Eu achei interessante quando ela fala e quando ela usa a palavra get it. Tipo, entendeu? É. Pra falar sobre isso, né? Pra falar sobre como que a gente detecta essas crias, né? Porque ela fala que elas são muito importantes. E elas são, geralmente, podem ser psicossomáticas. Ah, eu lembrei. Que essas crias seriam, tipo, o último insulto pra nossa mente, vamos dizer assim, pra nossa psique, né? Pra nossa mente e que ela vai se juntar, ela vai se render, se juntar com os machucados, com as coisas que te fizeram mal. Quando eu li isso, eu fiquei meio em dúvida. Falei, o que ela quer dizer com isso, né? Daí, quando ela dá um exemplo, porque ela fala, né? Você trabalha mais do que você deve. Daí ela fala assim, tipo, você entende? Você não pode trabalhar num lugar que te demanda tudo isso. Você entende? Tipo, não dá pra você cuidar de alguém se você não tá cuidando de você mesma. São aquelas coisas do dia a dia que a gente vai... Ela fala, você não pode ficar num relacionamento abusivo. Exatamente. Agora, o que você tá falando, isso tá fazendo mais sentido pra mim. Que ela começa pontuando o fato de que você vai tentar resistir e não fazer as páginas. É o momento que a gente tá começando a resistir, em teoria, né? Quando você começa a levantar suas primeiras resistências. Então, talvez essas crias sejam essa última... Quando você falou de o Nico machucado, pra mim, me veio essa sensação de que a última vez que o negócio tá sendo jogado na sua cara e você precisa fazer alguma coisa, né? Exato. É quando... Agora você já sabe, né? Tem horas que a gente sabe das coisas. E a gente não toma uma atitude, não toma por N motivos. Mas eu acho que essa cria vem justamente nessa hora que você já entendeu o que é. E que daí você precisa tomar essa atitude. Por isso que eu acho que chama senso de integridade. Recuperando o senso de integridade. Porque a integridade é muito importante, né? E a integridade tem a ver com isso, né? Com você se manter inteiro. Com você se proteger. E eu acho que todas essas coisas que ela fala vão te fazendo mal. Vão te deixando pela metade. Vão te despedaçando aos poucos, né? Então a gente precisa parar e entender. E esse get it que ela fala, pra mim ficou muito claro, assim. Do tipo, você entendeu? Então agora que você entendeu, passa alguma coisa. É como se fosse o ponto sem retorno. De não retorno. The point of no return. Lembra do Fantasma da Ópera? É verdade. A Hannah Arendt, ela tem um... Quando ela fala da Revolução Francesa, é muito interessante. Porque ela começa falando do sentido da astrologia. Quando você tem uma revolução estrelar, tudo tá mudando pra voltar à nova ordem. E aí ela fala, no caso da Revolução Francesa e outras revoluções, é a dissolução da ordem antiga. Ela não vai voltar de novo. Ela está sendo destruída e uma nova ordem começa. É outra história. E aí esse é o ponto que chega um momento que tem um ponto de no return. Sem retorno. E aí ela vai começar a falar, na Revolução Francesa, quando que foi esse momento? E eu acho que, no caminho do artista, a quarta semana é o ponto em que, pronto, agora não tem mais retorno. Eu acho que, de alguma maneira, quem está fazendo essas semanas, essa é a semana que você para e fala, agora... Get it! E tem uma coisa muito boa nessa semana. Ela fala pouquíssimo sobre Deus. Thank God! É, exato. Quando chegou num ponto que eu falei, nossa, é a primeira vez que eu estou vendo essa palavra aqui. Então, eu acho que é uma semana... Eu acho que é uma semana mais forte, né? Eu acho que integridade é uma coisa que a gente não fala tanto. A gente fala em se preservar, em amadurecer e se cuidar. Mas a palavra integridade, a gente usa, às vezes, de maneira até errada, né? A gente fala de integridade como se integridade fosse honra, fosse... Eu sou uma pessoa íntegra, quer dizer que você é uma pessoa honesta. Também quer dizer isso. Mas eu acho que a integridade, o senso de integridade que ela está falando aqui, é o senso de se manter por inteiro. O senso de ser um ser íntegro para com você mesmo, né? Ela não está falando disso para o mundo. Ela está falando disso para você. Para você. É, concordo. E eu acho interessante que você trouxe agora, há um tempinho atrás, falando da realidade da fantasia, né? A gente tem... A gente acredita muito que o mundo da criatividade, o mundo da arte, ele é pautado na fantasia. E por isso, às vezes, você não pega a palavra criatividade ou não absorve isso para o seu dia a dia, porque você fala, ah, eu tenho um trabalho extremamente cético. Eu tenho um trabalho baseado em exatas, em números. E, na verdade, não. A arte e a criatividade, né? A criatividade, de uma maneira geral, ela está alincada com a realidade. Ela fala isso. É muito difícil para as pessoas assumirem isso como verdade, mas ela é pautada na observação. E a observação só pode ser feita no mundo real. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar com o mundo fantástico e trabalhar com o mundo imaginativo. Mas a observação parte de um mundo real. Você trabalhar o seu eu criativo, você trabalhar essa sua observação do mundo, ela parte. E não é do mundo real fantástico, no sentido, assim, do mundo real perfeito. Ou, ah, então eu vou conseguir observar quando eu estiver nos Alpes, ou quando eu estiver nas Dolomitas. Não é isso. Você pode observar, na sua rua, você pode observar como o pingo de chuva está caindo essa semana, que aqui choveu um monte. É isso, né? Está pautado na realidade, no dia a dia, na falta de glamour, na falta de grandes coisas. No que é o seu cotidiano, né? Sim, sim. Eu, num curso que eu fiz, um dos exercícios era isso. Tipo, faz um bullet, tipo, lista dez coisas que aconteceram no seu dia. Dez coisas básicas. Daí, tipo, escovei os dentes, tomei um suco. Aí, depois, você pegava uma dessas dez coisas, que eram coisas muito cotidianas, e daí você vai escrever sobre isso. Daí você percebe que você tem o que falar sobre o seu dia, mesmo que você não tenha feito nada de diferente no seu dia. O seu dia tem poder ali, tem material ali no seu dia para você trabalhar em cima dele. Eu gostei muito quando ela fala, mais uma vez, dessa coisa dessa perda traumática do falso eu, que é um eu que não está ligado com essa integridade, né? Exato. E ela comenta sobre, dizendo, talvez você sinta vontade de se desfazer de algumas coisas. Aí falou com você, né? É, uma coisa meio minimalista, fazer um desentulhar, isso é um sinal de recuperação. Você está começando a ficar mais atenta ao que não serve mais para você. Ontem eu fiz isso. Você fez? Eu tinha que arrumar umas coisinhas aqui do escritório, papel de escritório, papel artístico, papel de foto, essas coisas que eu tinha que fazer. E eu já, tipo, tirei algumas coisas e falei, ah, não, porque eu tenho algumas revistas que eu vou guardando, tenho algumas coisas que eu vou guardando, e daí eu falei, não tenho significado para guardar isso mais. E já marquei na minha agenda, porque eu tinha que ter um tempo livre, que segunda-feira é o dia que eu vou arrumar as roupas. Por quê? Eu preciso baixar as roupas de frio e guardar as roupas de calor. Agora perdi totalmente onde a gente estava. Você está com o livro aí aberto? Estou, estou. A gente estava entre a 82 e a 83. Ah, é isso aí que eu queria falar. Ela chama atenção para o fato de que as mudanças acontecem lentamente. Então, talvez a gente se ache num momento, ah, não tem nada mudando. Eu acho que ela está sempre recorrendo, voltando para as páginas matinais, que é onde a gente vê isso. Mas eu estou falando, estou fazendo mais do mesmo. Porque, mais uma vez, também é um momento no processo terapêutico. Você fala, mas eu estou indo aqui para conversar sobre aonde eu quero viajar. Ah, não era para eu estar falando sobre os meus traumas. E isso é que faz parte, né? E aí ela vai, ela meio que dá um... Ela não faz em forma de lista, mas eu fui pontuando, assim, coisas que você pode perceber que o criador está te curando. Ai, gente, não aguento com esse jeito dela escrever. Mas, enfim, você pode estar sentindo que alguma mudança está acontecendo em você. Atenta para os seus sonhos. Você está se lembrando melhor dos seus sonhos? Você sabe que eu estou. E isso foi uma coisa que eu parei para pensar. Porque teve um dia que eu acordei e eu conseguia narrar meu sonho inteirinho. E eu geralmente lembro, mas não consigo verbalizar. Sabe assim, quando está na sua cabeça, mas você não consegue verbalizar? E isso foi uma coisa que eu notei. Tenho sonhado muito mais. Isso é muito bom. Daydream, né? Ficar meio sonhadora durante o dia. Talvez você note que você esteja fazendo isso. Talvez o seu guarda-roupa com a minha bebê apareça um pouco funny, engraçado. Você notou isso? Você acabou de falar que tem coisas que você não sabe. Então, acho que você está prestando atenção, não? É que essa semana eu trabalhei muito de casa. Então, trabalhar de casa, o guarda-roupa não aparece muito, assim. Mas... E ela fala uma frase que completa o que a gente estava falando agora há um segundo. Ela fala assim, você não está parado. Você não está stuck. Você não está preso. Mas você também não consegue dizer para onde você está indo. É. Eu achei perfeito. Porque é exatamente como eu me sinto agora. Eu não sinto que eu estou parada, presa, stuck em alguma coisa. Eu sinto que eu estou indo. Eu só não sei ainda para onde. Eu não consigo dizer para onde. Mas eu estou indo para algum lugar. É que nem a sua última ida no... Como é que chama? De fotografia que você vai? Que o grupo... Que você conta de uma das pessoas ficarem... Mas onde você quer chegar com isso? Exato. Ela fala, não sei. Não sei. Eu estou no caminho só. Eu sei que eu estou no caminho. É quando eu vou para o Lake District. Eu nunca sei se eu quero ir primeiro para o Windermere. Ou se eu quero ir primeiro para outro lugar. Mas eu sempre estou no caminho. E a gente fala assim. A gente está indo. Daí chegando lá perto a gente decide. Se a gente vai passar primeiro por um lugar ou por outro. É. Que nem o Martin fala. A gente vai figure out. Vamos só indo e a gente vai figure out no caminho. Me dá um nervoso isso. Sabe? Às vezes. Confia no processo. Porque a gente sempre está preocupado com o lugar final, né? A gente está sempre preocupado onde a gente vai chegar. E na verdade o processo é o que a gente tem que curtir. Porque é o processo que dura muito mais. Quando você chega... O processo é o que a gente deveria curtir. Mas aí ela fala umas coisas interessantes, assim. Me ajuda a traduzir, vai. Musical bands may alter. Eu acho que ela está querendo dizer literalmente que você vai sentir uma mudança, inclusive, no seu... No tipo de música que você ouve. Você naquela semana vai ouvir uma coisa diferente. Você pode ficar meio unsettling. Meio desconfortável. Julgamentos de identidade talvez comecem a aparecer. Você vai descobrir novos gostos e desgostos. E aí no final ela vai arrematar. A gente está condicionado. Os outros condicionam muito de quem a gente é. A gente finalmente está cavando para descobrir quem a gente é. A despeito desses outros que influenciam a gente. Isso é normal, né? Esse é o momento. Quarta semana. Que horror. É, eu acho que as mudanças começam a aparecer, né? Quatro semanas já é um mês, né? Já começa a partir para um mês. Ou seja, a gente está chegando... É literalmente aquilo que a gente falou, né? É um quarto do caminho. Um terço. Um terço do caminho. Quatro vezes três, doze, né? É, semana passada que era um quarto do caminho, né? Agora é um terço do caminho. É, vamos que vamos. E aí ela começa a falar sobre... Ela vai para o Bury Dreams and Exercise. Aqueles sonhos enterrados, né? E aí ela pede para fazer uma lista, né? De cinco hobbies, cinco aulas, cinco... Expertises. Expertises. Muito bom. Cinco coisas que você gosta de fazer. Seis coisas bobas que você gostaria de tentar pelo menos uma vez na vida. E aí eu achei esse exercício super interessante. Eu também. Na verdade é assim, né? Eu não... Quando o silly things, para mim... São silly para mim porque não fazem sentido na minha vida. Não necessariamente são coisas bobas. São bobas porque na minha vida não cabe. E eu gostaria de fazer só porque faz, né? Porque também, às vezes, é isso que eu falei, né? Eu não sigo exatamente o que ela está falando. Porque tem alguma... Quer ver? Quando ela falava... Liste... Faço uma lista de cinco coisas que você pessoalmente não faria. Mas que parecem divertidas. Não são coisas que eu não faria nunca. Mas são coisas que eu não faço. E que eu acho que são divertidas, mas que não cabem na minha vida. Não tenho vontade de fazer. Vamos dizer assim. Vai listar um. Vai contar um lá. Jogar... Tipo, praticar algum esporte de time. Eu acho super bacana. Mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer. Sabe assim? Estar num time de esporte. Num vôlei. Num basquete. Num futebol. Mas eu acho super legal. Eu acho que é uma coisa bacana de se fazer. Mergulhar. Eu acho mergulhar bacana. Mas eu não tenho vontade de mergulhar. Eu vou ter mergulhar. Engraçado isso. Eu coloquei também wine tasting. Acho super legal. Mas eu não lembro. Mas assim, não tenho vontade de fazer. Eu prefiro ir para um lugar. E ah, naquele lugar tem vários vinhos. Tudo bem. Eu posso experimentar um vinho ou outro. Mas assim, se fosse uma prova de queijos. Eu ia gostar muito mais do que uma prova de vinhos. Então são coisas que não é que eu nunca faria, né? Óbvio que eu faria. Se amanhã alguém me convidar, eu vou e faço. Mas que não seria da minha escolha. É. Você não bebe. Né? Bebo pouco. Não me lembro. É. Bebo pouco porque eu já sou uma pessoa tão maluca sem beber. Imagina bebendo muito. E aí ela vai chegar na parte. Não, eu quero saber o que você listou aí de silly things. De coisas bobas que você... Ah, eu não lembro. Eu listei. Mas é tudo assim. Mergulhar foi uma. Eu teria que pegar o caderno. Você quer que eu pegue? Não. É que eu achei que você pudesse... Eu listei no livro mesmo. Por isso que o meu tá fácil aqui. Eu coloquei que eu queria dirigir um carro esporte. Tipo, sabe esses carros de corrida? Uhum. Eu adoraria fazer isso. Ah, teve uma coisa que eu lembrei agora que eu botei. Sabe na Nova Zelândia? Deve ter em outros lugares. Que você vai pro alto de uma colina. Você entra dentro de uma bola de plástico. E aí vai... Ah, muito legal isso. Tipo, eu nunca vou gastar meu dinheiro pra fazer isso. Mas eu acho que eu ia me divertir muito. É verdade. Eu gostei disso. Eu coloquei da estrela. Sabe fazer estrela? Se aperfeiçoar na arte da estrela. Exato. Porque eu não sei. Eu caí uma vez quando eu era mais nova fazendo isso. Porque eu fazia ginástica olímpica. E eu fiquei meio traumatizada. E eu não consigo dar estrela. E eu adoraria fazer aula só pra voltar na estrela. Estreia. Pois é. Tá vendo? Estreia. Que eu não sei se tem outro nome, né? Eu não sei em inglês como eles falam isso. Se o Léo estivesse aqui, com certeza ele saberia. Depois eu vou perguntar pra ele. Mas eu não sei em português também se as pessoas falam diferente. Eu falo da estrela. É, então. É isso. É da estrela. Se alguém não entender o que é, é você colocar as suas duas mãos no chão e jogar os pés por cima e fazer isso repetidamente. Crianças fazem muito isso. Adolescentes, ginastas fazem muito isso. E agora? Vamos pra parte... Pois é. Agora chega a parte do reading deprivation. Ou seja, quando ela fala sobre... Vamos fazer uma semana de parar de ler. Ano passado. Foi ano passado. Você vai me situar, porque eu não me lembro muito bem quando que eu comecei com essa história. Eu tava fazendo até a newsletter do 365. Falei, eu tô ficando muito desatenta. Tá muito ruim. Aí eu falei, eu acho que tem a ver com... Aí eu li um livro sobre foco. Que foi muito bom. De um jornalista daqui da Inglaterra. O livro é maravilhoso. Stolen Focus. Ele viaja o mundo inteiro. Ele entrevista gente no Brasil, na Nova Zelândia. de todo mundo que pesquisa foco, de alguma maneira, ligado com o sono, ligado com a alimentação, ligado... E ele vai meio falando do percurso dele pessoal e entrelaçando com essas entrevistas. E ele escreve muito bem. E eu fiquei muito interessada nisso. porque ele realmente é muito bom no sentido de mostrar os estudos e como tudo afeta a nossa atenção. Desde sono, alimentação, celular, mas principalmente o celular. E aí eu li um livro do Lanier, 10 motivos de você deletar redes sociais. É assim que tá traduzido? Social medias. E o minimalismo digital do Carl Neu Potter. Que pra mim foi o melhor de todos. No sentido de ter uma repercussão prática. Que ele meio que usa um grupo de 1.600 pessoas. Pra fazer esse processo de minimalismo digital. Ele tem um nome... É uma espécie de detox. Então eu li esses três livros. E aí eu comecei a tentar implementar umas coisas na minha vida. Pra meio que frutificar meus momentos de solitude. E de ficar entediada, digamos assim. E eu acho que é o que ela tá pedindo pra você fazer essa semana. Só que eu não esperava, porque eu não tava preparada pra isso. Eu acho... Veio muito de supetão pra mim. A gente tava... Segunda-feira eu tava lendo. Eu falei, como assim? Eu não posso assistir televisão? Porque ficar sem ler não é tão complicado. Mas eu não... Eu acho que... Pra mim é uma coisa que requer um... É, a minha dificuldade maior foi ficar sem ler. Porque eu tenho algumas coisas que eu tinha que fazer. E que precisavam de leitura. E ela até falar, ah, um monte de gente vai reclamar. Porque quando eu falo isso, todo mundo reclama. E fala, ah, mas eu tenho aula, isso, aquilo. Ah, você pode deixar uma semana sem fazer. Se eu tô fazendo um curso de duas semanas, eu não posso deixar naquela semana de ler o material do curso. Sim. Mas eu entendi isso que você... É, mas eu entendi isso que você entendeu também. É a gente dar valor e perceber que a gente precisa desses momentos de solitude. Precisa desses momentos de tédio. Eu acho que os momentos de solitude são mais importantes. Porque o que eu acho que ela quer dizer com isso é... Quando a gente tá consumindo muita coisa, o nosso cérebro... O nosso eu criativo, o nosso cérebro tá numa maneira muito confortável. Porque você tá recebendo estímulos o tempo inteirinho. Então aquilo pra você transformar em alguma coisa é muito fácil. Se você cortar esse estímulo... E você precisar buscar outros estímulos. Você precisar se atentar a outras coisas. Seu cérebro consegue? Eu acho que é esse o ponto que ela tá falando. Por isso que eu entendi que era melhor eu adequar o livro à minha vida e não o contrário. Então, por exemplo, o que eu consigo fazer de cortar? Então eu diminuí muita coisa. Eu diminuí leitura. Eu só li aquilo que eu precisei. Eu não sentei pra ler livro essa semana. Tentei fazer isso. Eu tentei diminuir a quantidade de coisas que eu assisto. Ao invés de assistir mais, eu cortei um pouco. Fiquei alguns momentos entediada no sentido de não ter muita coisa pra fazer. Porque ela fala até da música, né? Ela fala até de não ficar ouvindo música. Sim. Então, por exemplo, eu tava conversando com o Léo. E pra quem tem TDAH, no caso do Léo, é impossível ficar sem nada. Então foi o que eu falei pra ele. Eu falei, não é ficar sem nada. Mas é dar, diminuir esses estímulos de fora que foi o que você fez. Que eu acho que isso que é inteligente. Claro que quem quer cortar a social media, quem quer cortar a televisão e consegue, ótimo, eu não tenho essa vontade na minha vida de cortar essas coisas na minha vida. Mas eu tenho vontade de usá-las de uma maneira mais inteligente. De não virar escravas à social media. Assim como o livro, de usar a social media, fazer ela se adequar à minha vida. E não a minha vida se adequar à social media. Às redes sociais. Mas a gente, enfim, era pra fazer durante uma semana. Eu só queria que ela tivesse avisado antes. Porque eu acho que requer uma preparação. Que nem você falou, eu tô fazendo um curso. Eu não posso parar o curso porque eu tô fazendo isso. E eu acho que ela não mora em Londres, né? Porque ela fala assim, o que você pode fazer no lugar disso? Quando ela fala, convida um amigo pra jantar. Você fala, não dá. Assim, uma semana. Então, hoje é segunda-feira. Eu me toquei, que eu não posso fazer essas coisas. E que eu quero ter um amigo aqui. Então, o que eu acho também é que talvez isso... Mas ela fala, é uma lista grande. Você escolhe, né? Você pode escrever. Você pode mexer com planta. Você pode costurar. Enfim. Você falou do TDH. O Martin também tem TDH. Ele fala, eu não aguento ter televisão. Quer nem saber. Ele tá sempre fazendo uma outra coisa. Ele não consegue ficar parado. Então, se você fala pra ele, vai ter uma semana que você vai fazer essa lista de coisa. Tipo, consertar a bicicleta. Ele vai ficar no paraíso. Ele não tá nem aí pra... Só que tem um monte de coisa nessa lista que eu faço no meu dia a dia. Né? Então, assim. Porque eu acho que eu já não vivo presa na televisão ou isso, aquilo. Eu acho que eu já tenho isso na minha vida. Eu já tenho esses momentos de fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que talvez isso a gente já tenha colocado em prática. Em algum momento, a gente já colocou em prática. Então, não fez muito sentido eu levar isso a ferro e fogo essa semana. Eu acho essa experiência interessante. Só que eu acho que requer uma... Uma preparação. É, porque é uma semana. É muito longe do nosso cotidiano atual. Quando ela escreveu esse livro aqui, não existia internet. Não existia Instagram, não existia Facebook, não existia jornal no telefone. Entendeu? Não bate com o nosso mundo. Mas é extremamente importante. Eu queria dizer assim, eu realmente falhei nessa semana. Porque eu não fiz isso. Mas é uma coisa que eu já fiz no passado. E foi muito bom. E eu quero fazer, tipo, eu me proponho a fazer no final das 12 semanas. Porque eu acho que é válido. Mas, poxa, avisa. Não, e pode ser que nas próximas semanas existam momentos que a gente consiga fazer isso. Uma semana X que a gente pode querer fazer isso. Porque ela também fala pra você não ler. Mas eu tenho que ler o livro. Eu tenho que fazer as atividades. Então, peraí. Como assim? É pra eu não ler. Mas o livro eu posso ler. Se fosse só ler. Mas não é só ler, né? Porque talvez ela devia se começar... Sem rádio, sem TV, sem... Ela deveria começar, talvez, um outro capítulo dizendo assim. Esse capítulo a gente não vai ler. Esse capítulo é pra gente não ler. Então, a gente não vai ler o capítulo. Não vai ler outras coisas. Se prepare pra isso. Faria mais sentido. Mas eu realmente acho fundamental. Pra gente que tá nesse processo de trabalhar a criatividade pro caminho do artista. Eu acho uma coisa muito importante. Porque você não vai ser criativo se você não tiver... Trabalhar essa solidão. Porque a gente acha que a gente tá solitário quando a gente sai pra andar na rua. Escutando podcast. E não. Não. Tem que ter esse desconforto e tal. E é uma coisa que o Carl Newport fala muito. A gente não tem nem mais esse momento de parar na fila do banco. E ficar entediado. Porque você já tem o celular. Então, a gente tá perdendo esses momentos que esse tipo de espaço é fundamental pra tudo. É existencial. Você teria que participar de um júri, né? Que você não pode ficar com o celular e isso, aquilo. Daí você conseguiria ficar entediada. É super... Você tem que ser chamada pra fazer um júri. Eu e o Martins, de vez em quando, a gente faz quarta-feira off-grid. E ele fica melhor do que eu. Eu sempre fico... É difícil. Só tenho isso a dizer. É difícil. A palavra que eu mais escrevo na minha morning page. É difícil. É difícil. Eu fico muito angustiada. Parece uma pessoa que tá sem drogas. É, mas eu acho que dá um pouco dessa sensação mesmo. Você fica sem saber o que fazer. O que fazer com aquele tempo que você estaria gastando com a outra coisa, né? Você tem que colocar alguma coisa no lugar. E, às vezes, o que você vai colocar no lugar é relaxar. Tem mais alguma coisa sobre essa parte da leitura que você... Não, ó. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa que eu também precisaria estar um pouco mais preparada pra fazer isso. Mas eu acho que já é uma coisa que, já há algum tempo, eu venho fazendo isso na minha vida. Então, não é um espanto. Várias dessas coisas, assim, eu troco algumas coisas de casa pra fazer. Então, por exemplo, eu gosto muito de música. Mas eu também entendo que, às vezes, eu não tenho que ficar ouvindo música o tempo inteiro. Então, tem horas que eu não coloco nem música pra fazer certas coisas que eu preciso fazer. Essa semana mesmo foi uma semana que eu fiquei bastante longe de rede social. Não foi nem propriamente por isso, mas porque eu fiquei fazendo outras coisas que eu tinha pra fazer. E tava meio de saco cheio, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, muita opinião por aí. Então, foi uma semana que eu preferi dar uma parada e só ler o que fosse realmente informativo pra mim. O que fosse fazer uma diferença. Então, eu acho que é isso. Não deu pra fazer, talvez da maneira que ela idealizou fazer. Mas eu fiz da maneira que dava pra colocar na minha vida. Eu adequei a minha vida ao que tinha que fazer, o livro ao que dava pra fazer na minha vida e não o contrário. E daí ela passa uma lista de... Gente, como ela gosta da lição de casa. Ela é uma professora frustrada. Ela gosta da lição de casa. Ela é uma professora, né? Você teve uma tarefa preferida? Não, mas teve várias tarefas que são tarefas que eu acho que também não... Pra mim, não se dá o tempo de uma semana. Que eu vou levar mais tempo pra fazer. Como, por exemplo, quando ela fala, tipo... Abre o seu armário. O que você pode doar? Que é aquilo que eu falei. Que essa semana não cabia na minha agenda fazer isso. Então, vai ser semana que vem. E é um processo... Não é meia hora, né? É um... Não. Principalmente com as casas aqui do jeito que são. Porque você tem que tirar de um lugar e colocar no outro. Cinco anos que eu tô fazendo isso. Mas eu entendi o que você falou. De tirar de um lugar e levar pro outro. Tem gente que... Não, aí você faz uma limpeza no meio disso. Daí você tem que lavar. Você tem que... Ou seja, não é simplesmente... Tem uma parte que ela fala que eu acho... Tem algumas coisas que ela fala que eu acho que na vida... Na minha vida não funciona. Quando ela fala assim, tipo... Tem um lugar na sua casa que você pode converter... Gente, é claro. O que eu tenho é espaço sobrando em casa pra fazer... Tipo... Eu já tenho isso. Exato. Eu já tenho isso. É o meu espaço aqui. Então, eu sinto que tem coisas que, às vezes, ela manda fazer... Explica o que ela tá pedindo. Só pras pessoas entenderem. Ela pede pra você olhar na sua casa... E ver se tem algum espaço, algum cômodo na sua casa... Que você pode fazer em um espaço secreto, privado. Só pra você. Começa por aí. Claro. Todo mundo tem um cômodo. Mas daí tudo bem. Ela diz assim... Pode ser só um cantinho que você coloque... Um cobertor e feche. Ou seja... Ela quer que você faça um casulo pra você, né? Que você... E que você possa decorar do jeito que você quer. Eu acho que, às vezes, as atividades dela... Pra uma semana, pra mim, não funcionam. Porque, por exemplo... Se eu pensasse nisso... Se eu não tivesse esse meu cantinho... Eu teria que pensar... Ok. Eu quero um espaço na minha casa... Que não vai ser um cômodo... Porque eu não tenho um cômodo sobrando. Então, assim... Aí eu teria que parar... Pensar... Mudar móvel de lugar... Contar com a ajuda de alguém pra me ajudar... Mudar esses móveis de lugar... E, finalmente, achar um lugar. Então, eu acho que é possível fazer. Mas não necessariamente é possível fazer no tempo que ela quer fazer. Ou no tempo que ela propõe. Às vezes, pra mim, leva mais do que uma semana pra fazer. Mas, no início, só sendo justa, ela diz que tem várias tarefas que ela já sabe que as pessoas não vão completar. Mas que ela espera que a gente faça no futuro. Exato. Como, por exemplo, essa semana não dava pra eu planejar um encontro com um artista que fosse de um final de semana. Não cabe. Não cabia na minha agenda. E eu não achei que era importante agora. Mas isso fica na minha cabeça. Então, mais pra frente, se eu tiver mais tempo pra fazer e fazer uma coisa diferenciada, é isso que eu vou fazer. Porque eu acho que é isso também a vida, né? Se a gente quiser esperar. Tá no momento perfeito pra fazer todas as coisas perfeitas. Pra fazer esse caminho perfeitamente. Eu acho que esse caminho é importante também no que a gente é bem-sucedido e naquilo que a gente falha. E o caminho é nosso. Daquilo que a gente falha. Exato. Como você falou. Eu acho que você tem razão nisso. Totalmente. Eu gostei muito da tarefa de escrever a carta pro meu eu de 80 anos e pro meu eu de 8 anos. Eu gosto desse tipo de atividade. Eu acho legal. Demandou muito tempo. Mas foi um exercício bem interessante. Eu não gostei muito de ter que escrever uma oração pro meu artista. Eu não queria falar isso. Agora vocês vão saber, gente. Quando ela começa com essas coisas eu já meio que dou uma ignorada. É minha adaptação. Exato. Mas eu acho que isso é rico. Porque é isso que às vezes as pessoas falam. Ah, mas você só faz as coisas ou você só se interessa. Você só lê o que tá do seu lado, o que você concorda, o que tá na sua bolha. Não é bem assim que funciona. Essa parte dela, que é essa parte espiritual, que é essa parte de Deus, tá totalmente fora da minha bolha. Eu consigo ler e respeitar e entender o que pra ela é importante. Mas também adequar e entender que pra mim o que não é importante. Então eu acho que isso é maturidade. Eu acho que talvez se eu fosse mais jovem eu ia ficar revoltada e falar, não quero fazer isso. Como hoje eu sou mais madura. A princípio. A princípio, né? Eu tento acreditar que eu sou mais madura. Que eu tenho trabalhado. Essa parte de evolução humana. Eu olho pra isso e falo, não, isso pra mim não é tão importante quanto outra coisa. E é isso, vida que segue. Exato. E daí foi aquilo que, no check-in que ela faz, tem uma coisa que a gente já falou. E que a gente passou por isso essa semana. Tipo, você teve experiência de sincronicidade nessa semana? E a gente teve algumas, né? Com o sonho, com a questão das páginas matinais. Então eu acho que essas sincronicidades começam a acontecer. Sim. Sobre, uma vez você comentou. Ah, escrever as páginas machuca. Machuca a minha mão. Eu tô começando a ficar com... Literalmente, né? Eu tô ficando com um calo. Então só pra avisar pras pessoas, também tem isso, né? Dói. Mas também vai ficando melhor. Eu sinto que agora a minha mão, pelo menos o calo, vai aparecendo. Mas ela dói menos pra escrever. Quanto mais eu escrevo, é como qualquer exercício, né? Quanto mais você faz, melhor você vai fazendo. Melhor o seu corpo vai absorvendo. Não, e aí você percebe... Eu uso essa caneta aqui, não sei se... Eu adoro essa caneta. Eu também uso essa caneta. Ela é maravilhosa. Mas ela tem esses negocinhos aqui. Então a minha puxa... Que número que é a sua? 0,5. A minha é 0,2. Ah. É, a minha é 0,2. Mas não te machuca isso daqui? Machuca. Machuca. Então a minha saga agora é encontrar uma caneta. Mas eu acho ela gostosa. Eu usava uma outra que acabou muito rápido. Não acabou. Na verdade, a ponta afundou muito rápido. E daí eu gosto de escrita de caneta com escrita fina. E eu achei que essa fosse afundar. E essa não afundou até agora. Então tenho gostado dela. Quando a gente for ver o Felipe Guston, a gente vai essa semana? Podemos, né? A gente filma, mostra para as pessoas. A gente podia comprar uma caneta. Você me ajuda? Exato. A gente vai atrás de uma caneta. É. Enfim. É isso, gente. Uma quinta semana. Exato. Nosso senso de integridade foi... Foi trabalhado. É. Eu senti que foi realmente uma semana mais feia. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sentindo, não, não foi feio. Porque você está... Foi uma semana mais real, né? Foi uma semana da realidade, não da fantasia. Sim. Foi isso. E essa coisa de confrontar a parte da integridade, eu achei que foi muito bom. Tipo, o mais importante é você trabalhar essa integridade para você. E isso eu senti que ficou muito forte para mim. Aí são essas coisas pessoais do que você escreve, do que você está vivendo, que eu não acho que cabe tanto aqui. Mas isso eu senti muito forte. Você fala, não, eu vou dizer não para isso. Porque, entendeu? Começar a perceber que você sabe quem você é, de fato. Isso eu achei bom. Mas, teve páginas não sendo escritas, digamos assim. É isso, Raquel. Uma hora e quatorze minutos. A gente fala para cacete. Exato. Mas, é o que a gente sabe fazer, né? Falar. Bater papo. A gente se vê na próxima semana. Para quem está aqui, muito obrigada, acompanhando mais uma semana. E semana que vem a gente cheia, a gente vem com um senso de possibilidade. Cheia de possibilidades. Exato. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. E eu marquei uma coisa no livro que ela fala, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Que ela fala assim, que a arte, ela está no momento do encontro. Quando a gente encontra o nosso eu verdadeiro. Quando a gente encontra a gente mesmo, de verdade. E quando a gente encontra a gente mesmo, a gente encontra a nossa própria, a nossa auto-expressão, né? A nossa própria expressão. Eu acho que é isso que ela quer dizer quando ela fala self-expression. Self-expression. É o jeito que você se expressa para o mundo, né? Então, é o seu jeito. E eu acho que é isso. Talvez eu esteja na busca desse encontro. De me encontrar com aquilo que eu sou de verdade. E por isso que eu estou nessa balança de qual é o caminho. É. Muito interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.